E aí, galeras e galeros! Ih, sai daqui, bandaninha, sai daqui, ó, e... Tá mutirando? Mentira, desculpí, 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 desculpí Cê lê era no título da também desse vídeo, mano, que eu vou ser grosso hoje com todo mundo aqui de casa Com o povo aqui de casa, eu consigo ser grosso, mas com vocês não, cê viu? Fui grosso com vocês, já começou a chorar aqui, fez uma bonita, desculpa, bandaninha, desculpa Esse vídeo, mano, foi ideia do mamutinho e eu resolvi fazer pra vocês, porque ficou muito engraçado, cara Então eu tenho que trazer pra vocês também Vai ser todo mundo menos o Richard, mano, porque eu acho que vai ficar muito mais legal Se duas pessoas for grossa, tá ligado? Tipo, tá conversando lá, pá, uma pessoa vem falar com nós Fica, a sua bolsa veio de bolsa de merda Falar assim já, pra cortar o assunto já É pica uma trollagem, né? Mas não é uma trollagem, é uma trollagem Não, é quase uma trollagem Cê vai ficar hilário, mano, então continua esse vídeo que você vai amar muito Mano, mas mesmo se você quisesse, senhora ia ter como ser grosso comigo assim, parque Por que não? Só mandou você calar a boca na hora Então, por isso, né, mas o vídeo ia acabar rapidão, porque cê tá desmaiado Ah, aqui, ó, cosquinha no meu sovaco Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito nesse gostei, mano Vamos bater recorde de like nesse vídeo Me segue no Instagram, que é o primeiro link na descrição, mano Clica lá no primeiro link na descrição, me segue E você vai ser muito mais feliz do que você é na sua vida Porque quem me segue lá é mais feliz na vida, gente Cê não tem o amor que transmite aquele Instagram, aquela felicidade toda Então é isso, mano, eu quando tô nervoso, eu acho que todo mundo também é assim Quando fica bravo, é grosso com as pessoas até sem querer Então a gente tem que buscar todos esses momentos que a gente foi bravo na nossa vida E juntar tudo agora e ser grosso com todo mundo aqui de casa Geral que de casa, mano, saiu, então ninguém sabe porque eu vou gravar esse vídeo Então, tudo sob controle Eu vou falar que eu vou estar gravando um respondendo enquete por 24 horas, mano Então, tipo, a câmera vai ficar normal gravando a gente aqui Eles vão querer participar do vídeo, eu vou ser grosso com eles E vai ser muito engraçado isso, galera, e vai ser assim por muito tempo Então, beleza, mano, eu vou esperar eles chegarem aqui em casa agora Sem que eles chegarem, eu vou fingir que eu tô gravando já Com certeza, porque quando eu ligo essa câmera, mano, vai em geral aqui de casa Querendo aparecer nos vídeos Então, na hora que eles aparecem nos vídeos, eu já vou Isso é minhas palavras machucando eles Tomara que eles não fica nervoso, né, mano Ou triste, alguma coisa assim Porque senão, vou ter que dar um jeito de recompensar com algum jeito E esse jeito é dinheiro, porque eles só saem da dinheiro como recompensação, gente Recompensação Compensação, ah, é, mas não é, não é, não é É compensa Então, beleza, mano, eu vou esperar eles chegarem aqui Hoje é domingo, tá todo mundo espalhado por tudo que é cansa Então, quando as pessoas forem chegando aqui, vou sendo grossa E assim vai virando o vídeo E vocês vão gostando, vocês vão deixando o seu like E tudo indo completamente certo Então tá daqui a pouco Mano, minha irmã tá aqui já, então eu vou começar a agir Então, bananinhas, agora eu vou entrar aqui no meu Instagram E vou ver o que vocês mandam pra mim Ih, será que ninguém chamou aqui não, ô idiota Ixi, é que você tá um manso, eu quero aparecer no vídeo Mas ninguém chamou você pra aparecer no vídeo aqui Mas eu apareço Mas hoje não, porque eu não quero que você apareça no vídeo Então, só me daqui Então, bananinhas, hoje a gente vai continuar nesse vídeo De respondendo vocês por 24 horas Tô fazendo isso Como que eu fiz isso? Olha aí, tá lá no meu vídeo Cala você, a boqueminha não é sua Cala a hora que eu quiser Saca o pau, não Idiota Feia Baiguda Agora é a vez do Antony, mano Vamos bolar alguma coisa aqui Pra o Antony cair também E eu ser grosso com ele Já sei, mano Ele ama mexer no computador Então vou estar ali mexer no computador Falar pro jeito que eu chamar ele, sabe Ô Antony, vem aqui O que? E aí, sei lá A gente vai ter que dar um jeito de fazer Ele conversar alguma coisa comigo Pra mim ser grosso com ele, galera Então, vamos lá Boa Fala aí Então, bananinhas Vou entrar aqui agora No meu post aqui no computador Cara não, tá Então, mano A gente tá aqui já Vamos entrar aqui agora No Google O que você tá fazendo aí? Nada, a gente perguntou nada O que você vai fazer aqui Enxerar aqui atrás de mim? Nossa, o Nexchat Vem sozinho Vem nessa foto Como que ele tá fazendo o vídeo? É, então Eu não entendo, parça O vídeo é o seu negócio do mundo Mas ele acaba sendo mais grosso que eu Tá ligado? Como assim? Porque ele tem de pequeno, mano Esse moleque tem de bravo, parça Caramba, ele ficou mó fruto No bagulho, tio Como assim? Meu Deus, parça É, tipo, esse vídeo É, mano Eu tô com medo de chegar no final E todo mundo se revoltar contra eu Querer matar eu, tá ligado? Porque eu tô sendo grosso todo mundo Tô assinando o meu tratado de morte Aqui hoje nesse vídeo Então, vamos continuar, mano Minha mãe tá lá na cozinha agora Fazer não sei o que Vamos chegar lá Entendi que tá gravando um vídeo Minha mãe também achei dessa Minha mãe quando vê uma câmera, parça Não pode ver uma câmera E ela vai querer dar opinião Então, vamos lá, vamos lá Então, gente Vocês mandaram pra mim aqui Que eu tenho que comer uma cebola, cara Ô, cebola Ih, está na minha frente, ô, idiota Eu tenho que comer uma cebola, mano Então, vamos ver se tem cebola aqui Vem cebola, tio Não, mãe, a gente perguntou nada aí A gente perguntou nada aí E morreu Tem cebola aí Ih, mãe, fica quieta aí Tá gravando o meu vídeo, ó Olha, tio Tá falando doido? Você quer morrer? Você tá idade, gente? Também, bro Ih, você fica quietinho Mas não é eu Vou cortar tudo Porque esse daqui é outro vídeo Você tá trabalhando meu vídeo aqui Que eu tô gravando outro vídeo Não, você quer se me dar aqui na minha frente Você não dá aqui, idiota Mãe, fica quieta também Aí no seu lugar Não sei o que eu vou tocar Grave meu vídeo logo Deixa eu continuar gravando meu vídeo Então, vamos comer cebola aqui, gente Vai, sai na minha frente aqui, menina Mas como você tá arrumando hoje, gente? Ei, mano? Mano, eu achei realmente Minha mãe batei agora A parte que é muito em choque Tá falando pra ela aqui Ih, pra carateria, eu Pra carateria, sai daqui Mas, mano, tá muito Ah, é, né? Esqueci que tem uma cebola na mão do nada Muito Tem que comer, porque eu desafio Não, não Então, beleza, mano Vamos continuar vivendo aqui agora nessa vida Sendo grosso com todo mundo, mano Porque tá muito engraçado isso Ih, 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 ih Então, até daqui a pouco Galera, minha irmã demorou chegar Mas ela chegou Eu até tomei um banho, mano Quando ela chegava Então, vamos lá agora Ser grosso com ela Então, vocês pediam, né? Eu tenho que fazer Porque vocês pediam, né? E foi eu Me diz, olha aqui Você não comece feia Que tá grosso Que tá grosso Por que tá grosso? Porque o problema é meu, né? É seu Isso, é besta, palhaça Tá grôando Por que? Palhaça na cara Ficou uma melocinha Embaixo da cama, idiota Minha irmã, mas é isso mesmo, besta Para! Vamos camisca Fazendo as coisas com os outros Eu faço minha Porque eu sou hoje Isso é chata, chata Você acha bonito ser feia? Bonita é eu Feia é você Feia é você Me diz, não vai pra cá Sai, sai Sai do meu quarto Eu não vou sair Porque eu quero estar aqui no meu quarto Porque o meu quarto também é meu Eu sou o meu quarto Seu sabunda A bunda também é minha Não é sua Vê se é você, feia O que eu acho que eu quero É que eu mando Vê a hora que você mora Não, não, não Me deixa uma gente triste Sai do meu quarto Sai Agora é Vai 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 Alfa Que isso? Então mano, esse vídeo eu estou vendo vocês Está muito legal Mano, ele está muito belo comigo Está gerando um super fruto, parça Que a boca está muito bem batendo aqui Então gente, agora o que eu tenho que fazer Eu posso perguntar para vocês aqui no meu Instagram Mano, ele é muito chato Ele está muito grosso Com o dinheiro 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 Maluca brabo Não pede ninguém Que a gente tem É chato Que ele entrou com os outros Que ele entrou no vídeo Não, eu estou entrou no vídeo Você está entrando no meio Sempre que você está entrando Não, eu estou entrando onde tem a chamada Que isso é chata Eu estou sentindo uma treta Olha aí que é chato Está tomando um pé Que você é novo Não, eu vou cortar essa parte do vídeo Que você achou? Na quarta temporada Não, mas pera aí Vou ser roubinho aqui então Oi gente Você foi roubado Você foi roubado Não, eu sou o bairro de merda Você foi roubado Você foi roubado Roubado, roubado Eu sou roubado porque esse vídeo aqui é um vídeo de irritando vocês Sendo grosso com vocês O dia inteiro, mole Vocês vão ser... Mas eu não sei o que é triste Porque eu não sei o que é triste Gente triste Fala que você ficou triste Fala que você ficou triste, Lorela Não, a primeira pessoa que você ficou grossa foi eu cheguei lá para gravar você e você ficou grossa comigo Tá tia até ela Ah já é tia até ela Já é tia até ela Já é tia 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 você vai ser Tia você vai ser Tratado, vocês são muito bonzinho Vocês tem uma vidinha de princesinha Então tem que ter alguém para voltar a respeitar do bagulho que o bagulho é louco Alguém vou deixar com vocês Esforço com vocês Eu ia fazer aqui na cara de vocês já Rodô Você viu? A pau na mão, né? Toma, a cor do mulher É, só com a p*** na cara E vocês querem uma dica? Estão falando que você está fazendo mais para morrer E a não ser que se eu vou te segurar com a gente E a gente meter no soco E matar essa cara de fuga Nossa, mano Cara, eu nem fudei o braço Eu tô falando que cara Ela não falou nada com nada Gente, ai, ai Mas vocês gostou então da trollagem? Vitória, você pode ser a boa Ainda vai ter muito mais Você esqueceu que antes da minha youtuber festa Você esqueceu que eu deixava uma coisa Que coisa Você ainda não sabe Que coisa Vestiram a parte 2 do meu vídeo vestindo você de mulher E vestindo você também da Rita Mentira, eu não Mentira Ele tá Ó, revela Que isso? Lampiu na nossa mão Que? Acho que ela inventou uma metáfora agora Impossível Então é isso, mano Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí Deixa muito like nesse vídeo, mano Me segue no Instagram Que é o primeiro vídeo na descrição, cara Tem muitas coisas que você tem aí Minhas likes Para falar de um dia a dia Brincadeira em vídeo Mas que é engraçado Segue o povo aqui de casa Que todo mundo tem canal E também Dá um link na descrição, mano E deixe comentários Estilos de vídeo Se você quer que eu grave pra vocês Também era que no meu nariz Eu tirei aqui sem vocês perceberem Ah, ninguém percebeu isso Ninguém É, só que ela passa então E tchau Pusão, meninas Novidade nova É, o Biel Escalmoso Pra ser Jeve te calou Eu tô só calado Evoluiu Vítimo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levanto levadas Que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza, vibe do pavio creio Deu teu bozão Te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Carro talentinho Quebra de ladrinho Pressiona a boca Ao som desse pontinho Carro talentinho Quebra de ladrinho Pressiona a boca Ao som desse pontinho Novidade nova É, o Biel Escalmoso Pra ser Jeve te calou Eu tô só calado Evoluiu Vítimo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levanto levadas Que você nunca ouviu Evoluiu